para poder tirar, para fazer CCR, essas coisas, certo? Então, uma das minhas questões é a seguinte, no descrever os partos, eu coloco que ele adquiriu em 2006 a posse mesmo, e em 2010 que foi feito esse documento, ou o senhor acha que não seria agradável? Eu acho que sim, eu acho que vale a pena mencionar, acho que não é aí que nós vamos conseguir, talvez, ganhar ou perder, eu acho que não seria a estratégia focal, mas ajudaria sim, em termos de conhecimento ajudaria sim. A gente tem que ter um início de... o marco inicial da posse, quando ele entrou, tem que ter esse esporte. Logicamente que a documentação, o conjunto de documentação que ele tem, e inclusive a parte testemunhal também, ele tem bastante testemunha que ele está lá esse tempo todo, ele vende leite, ele cria garro, ele tem a sedezinha, ele tem um cural, tudo montado lá durante esses anos, foram santos. Agora aqui... Ele tem aquele cadastro cultural rural, ele tem cumprimento e venda de gado, que ele comprou de venda de gado dentro dessa propriedade, sabe? Dentro dessa propriedade. Doutor? O que ele está lá atrás dele, ele é muito robusto, no sentido de que, com o povo, que ele está na posse, com um sentimento de dor, porque ele cria gado, ele tem gado de leite, e assim vai, ele tem novas fiscais de bomba, de material, dos produtos, né? Ele colocou aquela água com bomba dentro da propriedade, aqueles equipamentos, ele tem as novas fiscais todas, sabe? Então, o conjunto de provatório dele é fono, né? Agora, o doutor também tem que anotar aí, porque quando o doutor distribui a ação nos campeão, o que o doutor tem que fazer? Lá no cumprimento de sentença da ação de integração de posse, o doutor vai ter que peticionar lá. Vai ter que peticionar usando o artigo 313 do CPC. O que o doutor vai fazer? 313, o doutor vai alegar que, como tem uma ação de os campeão distribuída, o processo de reintegração de posse tem que ser suspenso, até que a reintegração de posse seja julgada, até que os campeões sejam julgados, né? A reintegração de posse é julgada. Então, mas vai começar o cumprimento de sentença, né? Então, o cumprimento de sentença é a desocupação, a emissão da posse. Então, o que o doutor tem que fazer? Assim que o doutor distribuir, distribuir a ação do os campeão, as ações, né? O doutor faz o quê? Vai lá e pede a suspensão do processo, ou seja, do cumprimento de sentença. Porque a ideia é que o os campeão tem que fazer o quê? Ele tem que suspender. O doutor vai usar como fundamento legal o 313, artigo 313. Se o doutor for lá no 313, é aquele artigo, o inciso quinto, que fala o quê? Que quando a ação, que é o caso da integração de posse, depender de julgamento de outra ação declaratória, ou de existência de relação jurídica, o objetivo principal do processo tem que ser suspenso. E é isso, né? Porque se nós temos um os campeão, que é uma ação declaratória, a integração de posse tem que ser suspensa até que o os campeão seja julgado. Entendeu, doutor? Certo. Agora eu entendi a relação. A relação. Perfeito. A peça, doutor, eu gostei. O que tem que fazer aqui na peça é colocar essas preliminares, né? Então vai, a um justa gratuita. A dois, prioridade processual. A três, o pré-questionamento. Porque o doutor já está preparando para recorrer para o recurso especial e extraordinário. A quarta, né? A quarta preliminar seria do pré-questionamento. A terceira, então, seria a quarta. A quarta da localização e descrição do imóvel. Porque o doutor ganhando esse uso do campeão, o cartório não pode implicar para não fazer, não pode deixar de fazer o registro. O cartório é chato. O doutor sabe disso. E a quinta seria o quê? Da verbação para a monitória, né? Ah, certo. A verbação está certo. São cinco. São cinco. Aí, no mérito, né? Nos fatos, o doutor só faltou mencionar que a posse é exclusiva e a gestão é exclusiva. Ou foi, né? Para quem perdeu, foi, né? Sim, entendi. Entendi. E mencionar, já no direito, fazer a inclusão da súmula 237 e fazer também a inclusão do enunciado 492. O doutor pode até pedir a suspensão do uso do campeão, mas nunca vai levar. Nunca ninguém levou no Brasil. E nunca vai levar. Porque o uso do campeão é uma ação declaratória, né? Então, não é uma ação constitutiva de direito. É declaratória. Então, a suspensão tem que ser feita em peça à parte autônoma na ação de origem da desocupação. Entendeu, doutor? Entendi. Entendi. Aí, a gente acerta o caminho. É. É, aí a gente consegue acertar o caminho. Certo. E eu também tenho um pouco... O doutor está olhando a minha peça. Eu tenho um pouco de... Apesar de não ter feito a parte de pedir, mas eu estou com certas dúvidas, porque eu tenho que fazer o pedido digital dos interessados, intimados, não respondendo, fazer o edital, né? No caso aí, o pé passivo é um pé inábil. Ninguém no pé passivo. É, o uso campeão não tem réu, né? Então, quando nós fazemos o campeão, nunca nós vamos colocar em face ou contra. Como é uma ação declaratória, tanto é que o nome da peça fica assim, a ação declaratória de uso campeão tal. Ela nunca vai ser em face ou contra, porque é uma ação declaratória. A gente está pedindo a homologação de um direito que o nosso cliente já tenha. Agora, uma outra dica também, doutor, que eu estou vendo aqui dentro do que o doutor está pensando, se esse pedido autônomo, feito na ação de reintegração de posse, pedindo a suspensão, conforme o 313, e não ocorrer, aí o doutor tem que fazer uma outra ação. O cliente tem que entender que é outra ação, outro juiz, é outro honorário, mas aí o doutor tem uma outra arma na mão, que é o embargo de terceiro. O doutor faz o embargo de terceiros, só que vai fundamentar os embargos com uso campeão, entendeu, doutor? E nesse embargo, o doutor consegue pedir em preliminar também a suspensão. A suspensão é da ação. Da ação. Da ação de sentença, né? É. Ou seja, o primeiro tiro é fazer o quê? A suspensão através de petição. Não deu certo? Aí nós vamos para o embargo. Mas de resto, o que eu vi, eu gostei, viu doutor? Eu gostei. Se o doutor encaixar essa estrutura, aí eu acho que nós vamos ficar bem forte, hein? Agora, eu tenho um caso aí, não é esse caso, é desses aparecidos, não, ele mora lá, ele vive lá. Agora tem caso que o cliente, ele não mora lá, ele vai, trabalha e volta. Não, porque hoje está pacificado que a posse para efeitos de uso campeão, a posse qualificada, é claro que tem juízo ruim, está cheio de juízo ruim, que não sabe nem o que está fazendo, né? Mas a ideia, a posse qualificada para uso campeão, ela pode ser direta, indireta ou alternada, então isso não muda nada, viu? Ah, eu entendi isso, tem isso. É, a alternada, essa seria a típica posse alternada do Supremo. Eu frequento o local, é uma casa de veraninha, é uma casa de passeio, posse alternada. Entendi. É porque eu tenho casos que a pessoa, ela mora, é uma sandezinha vizinha lá, e ele cria, tem caixa de abelha, tem as atividades de abelha, tem uma maquinha, faz queira, e sabe? Mas ele não mora lá, ele não vai ter um dia, trabalho o dia inteiro lá, às vezes, como necessário, mas a família não está lá. Agora, outra coisa, doutor, é que essas propriedades, eles conseguiram, eu não sei como, mas eles conseguiram o padrão de electricidade, sabe? Sim. O nome deles, e o nome também, né? também, isso é bom, prova a posse, tudo que puder provar a posse, ajuda muito, vale muito a pena. doutor, se o doutor fizer essas inclusões aqui, das preliminares, no direito, a suma 237, eu enunciar o 492, e nos fatos, o doutor conseguir mencionar que a posse era exclusiva, foi exclusiva, e a gestão exclusiva, a peça doutor está muito completa, não tem o que falar, para a gente ter que respeitar o trabalho do doutor, viu? Alto nível. E aí, por fora, depois da distribuição dos capiões, o doutor peticiona, lá nos autos da reintegração, falando que quer a suspensão, conforme 313. Vai resolver, tem que resolver, se o judiciário não der, aí a saída do doutor é fazer o quê? Fazer o embargos de terceiros, e em preliminar vai pedir a suspensão. E aí, os clientes, tem que entender que é outra ação, o doutor pode cobrar outros honorários, é outra coisa, né? Que é algo também muito complicado na advocacia, né doutor? O exemplo que nós conversamos no começo da nossa mentoria, foi feito inventar, o cliente não tinha condições, passou 5 anos, agora a gente tem condições financeiras, vamos registrar o inventário, o formal de partilha. Vai lá no cartório, nota devolutiva, vem no escritório e fala, ah, e agora? A gente não tem nada a ver, o nosso trabalho foi feito e foi orientado a fazer o registro na hora, né? Então, a advocacia é complicada, você tem que deixar bem claro que senão você fica preso ao cliente, e o cliente acha que você, né, vai dar a vida. Ou seja, você vendeu a alma pro diabo, você, né, a minha alma é sua, não é assim, né? Nós somos prestadores de serviço, advocacia é meio, não é fim. E acho que isso também era um trabalho que tinha que ser feito pela OB pra sociedade entender, com advogado tem que ter ética, amor, respeito, mas você contrata por serviço. É a mesma coisa você contratar um pedreiro, ele faz um muro, depois você, ó, três anos depois, agora o telhado tá vazando, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? É outro serviço, é fogo, né doutor? Só a gente sabe o que passa, só a gente sabe o que passa. É, mas, pra gente fazer essas preparações, é muito difícil, porque a ligação é muito pessoal, ainda mais, o interior é mais difícil ainda. Eu imagino, eu trabalhei, porque eu me especializei em condomínio, certo? Sim. Fiquei seis anos em Brasília, trabalhando com um administrador de condomínio, certo? E lá tem muito imóvel irregular, condomínio irregular, mais tem, né? É coisa mais engraçada, quando eu comecei embora,